O Hyundai Blue Link oferece recursos para que você e seu carro estejam ainda mais seguros. Descubra como usá-los. Por meio do Blue Link, em caso de disparo do alarme, você será informado com uma notificação no celular. Em caso de roubo ou furto do seu veículo, você pode entrar em contato com a central SOS Blue Link pelo telefone para solicitar o rastreamento da localização mais recente do veículo e até a sua imobilização, auxiliando as autoridades no processo de busca e recuperação. O Blue Link te permite saber sempre onde o seu carro está. Para isso, você só precisa acessar o aplicativo e entrar na aba Mapa no menu. Pronto! No mesmo momento, ele vai te mostrar a localização exata do seu veículo. E caso você esteja próximo do carro, mas ainda com dificuldades de encontrá-lo, você pode ter uma ajudinha extra. Basta entrar na área Controle do Veículo e ativar o botão Alarme. A buzina e o pisca-alerta serão ativados por cerca de 30 segundos, te ajudando a localizá-lo. Se você costuma compartilhar seu Hyundai com outras pessoas, fique sabendo que é possível compartilhar também o Blue Link. Funciona assim. Você acessa o aplicativo, escolhe a opção Use outro veículo e clique em Compartilhar. Aceite os termos e condições e a política de privacidade e então adicione o número de telefone da pessoa que vai utilizar o veículo. Além disso, também é possível que a pessoa que receberá o compartilhamento do Blue Link faça a solicitação diretamente via app. Para isso, ela deve baixar o aplicativo do Blue Link e se cadastrar. Então, clica em Solicitação de veículo compartilhado, Aceitar os termos e condições e a política de privacidade e inserir o telefone do usuário que vai compartilhar o Blue Link. Após a aprovação da solicitação pelo usuário, o Blue Link estará habilitado para o compartilhamento. Em caso de qualquer situação que indique a necessidade de um guincho ou de outros serviços, você deve entrar em contato com a central SOS Blue Link, apertando o botão SOS localizado no seu veículo. Seu Hyundai fará contato direto com a central 24 horas, que enviará a ajuda que você precisa no momento. Agora, se o carro se envolver em um acidente e os airbags forem acionados, o sistema automaticamente informará a central e um operador tentará contato direto com o condutor pelo sistema do próprio veículo. Não havendo resposta, o operador enviará o socorro e ficará na linha até que a ambulância chegue ao local. Viu como o Blue Link garante muito mais tranquilidade? Não deixe de conhecer todas as funcionalidades do serviço de carro conectado da Hyundai.